Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, neste vídeo vamos aí para mais um tutorialzinho aqui Do SNES 9x, que é um emulador aí de Super Nintendo, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como mudar o local do seu save Tá, então vamos supor aí que você quer salvar na nuvem, por exemplo, o seu save Vamos supor que você quer salvar em uma pasta segura do seu computador Pra quando você formatar, você encontrar os seus saves Tá, porque por padrão ele deixa dentro da pasta do emulador, né? Mas você pode mudar isso, beleza? Então o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer Vocês vão aqui na... Na opção emulação, ó Vocês vêm aqui, tá? Aí o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão na opção settings, né? Beleza, ó Então aqui ele tem directory, diretório, tá? Aqui ele vai mostrar por padrão, vai mostrar o diretório das runs, né? Que nesse caso aqui ele está apontando para a pasta dentro da pasta do emulador, tá? Então inclusive vocês podem mudar também a pasta runs, caso vocês queiram, tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai alterar a pasta saves, tá? Repare aqui que eu já alterei o meu aqui, ó Então ele tá lá na pasta OneDrive Para quem não sabe o que é o OneDrive É um serviço de nuvem, ou seja Se acontecer alguma coisa com o meu computador Se eu formatar os meus saves Já vão estar tudo guardadinho, tá? Então só basta eu instalar o emulador de novo Vim aqui, setar o caminho de novo O lugar que estão os saves Ele vai trazer todos os saves meus Beleza? Então aqui que é o lugar que vocês vão mexer aqui no saves, beleza? Então aqui vocês vão colocar o caminho Vamos supor que vocês queiram salvar nos documentos de vocês, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no... É... na pasta documentos aqui, ó Vamos lá Aí vocês vêm aqui, né? Copia o caminho Deixa eu ver se... Ele tá só documentos aqui Acho que ele não vai copiar aqui Mas vamos supor que o... Deixa eu ver aqui Documentos Meu PC documentos Eu acho que é isso mesmo Ele tem um usuário, né? É... Isso... Isso mesmo O que vocês vão fazer? Vamos supor aqui Vocês vão criar uma pasta aqui, ó Saves de jogos, por exemplo Vamos criar uma pasta... Dá uma nova pasta Vamos colocar aqui saves Atitude de exemplo, né? Saves de... Jogos, tal Daí vão entrar nela, ó Aí beleza Entrei nela Daí o que acontece? Aqui Ele tem um caminho, ó C, users Sonage Documentos Saves de jogos Então esse é o caminho Que a gente Tem que colocar lá, né? Então vamos abrir aqui novamente O emulador, tá? Então a gente vai copiar Esse caminho aqui, ó Deixa eu dar um control A aqui Eu venho aqui e colo Então tá aqui, ó Saves de jogos Dou um ok Não vou dar um ok aqui Porque eu não quero alterar o meu, tá? Eu quero que fique daquele jeito lá mesmo Só pra mostrar pra vocês Se vocês dão um ok Ele vai salvar aqui Pra ter certeza que vocês salvar Vocês podem vir aqui de novo, né? Emulation Settings Vocês vêm aqui em saves, tá? Aí vocês verificam se tá lá o caminho Que vocês colocaram Beleza? Então é isso, tá? Eu fiz esse Esse tutorial aqui Porque teve um inscrito Que ele colocou na área de trabalho, tá? Então toda vez que ele vai salvar Surge um arquivo lá na área de trabalho Então vai poluir na área de trabalho Só pra mostrar pra vocês Que dá então pra você Fazer a alteração Dessa pasta Beleza? Então E é isso Vamos ficando por aqui Até o próximo aí Tá? Tchau 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 Tchau